Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima e eu estou aqui em Brasília, o local onde vai acontecer o 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida e estou tendo o prazer de encontrar aqui com o André Lima, que será um dos palestrantes do 4º Simpósio, que acontecerá no final de outubro no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. André, a primeira coisa é agradecer, sempre um prazer estar com você, gente que tem aí uma caminhada de parcerias, de amizades juntos. Eu gostaria, primeiramente, que você falasse da sua expectativa de estar participando pela primeira vez como palestrante de um evento que você já conheceu de perto e você vai ter a oportunidade de falar aí para mais de 2 mil pessoas. Para mim é uma honra ter sido convidado para ser palestrante nesse congresso, já fui para a versão, acho que em 2009, essa é a primeira versão do congresso, assisti também a segunda versão, acho que em 2011, o que aconteceu lá em Recife foi muito bom, muito transformador e para mim poder levar um pouquinho do meu conhecimento e participar lá no meio dos palestrantes vai ser um prazer enorme, uma grande honra. Olha, gente, se você não conhece ainda o trabalho de André Lima, ele é um grande experto em uma técnica de cura, que eu considero uma cura quântica, energética, FT. Ele é uma autoridade nesse assunto e tem um trabalho extremamente reconhecido, uma pessoa de muita integridade e um trabalho de muitos resultados. Eu gostaria, André, que você desse aí um... falasse um pouco do que é que você vai estar apresentando nesse simpósio. Vou falar um pouco sobre como as emoções acabam gerando doenças físicas, como as emoções contribuem para que o nosso corpo adoeça fisicamente, qual o papel das emoções nas doenças e também o que fazer para a gente reverter isso. Muita gente já tem uma certa consciência de que o estresse ajuda a causar doenças, que se a pessoa está vivendo um momento emocional que não é tão legal, isso acaba também contribuindo para doenças físicas, mas tem emoções mais profundas que a gente vai carregando no histórico de vida, que acabam também gerando doenças. E eu vou explicar como é que isso funciona, o que é que isso... o que é que tem esse efeito na parte física e também como fazer para a gente liberar isso e não ser vítima mais dessas doenças. E também até a questão da hereditariedade, que vem do pai para o filho e repete doenças iguais aos desantepassados, porque isso acontece também do ponto de vista emocional. Então a gente vai tentar esclarecer isso o máximo possível e falar como é que a gente faz para sair desse círculo vicioso de negatividade. Gerar emoção negativa, gerar doença, é como reverter isso. Maravilha, André. Então, gente, o objetivo do simpósio é trazer conhecimentos em larga escala para você do que está acontecendo de novo hoje na ciência contemporânea, de forma que você possa sair de lá com ferramentas, com práticas, com conhecimentos que vão te ajudar a ir no foco, a ir na busca da causa, dos problemas e não simplesmente você viver a vida inteira tomando remédio para eliminar sintomas e continuar doente e morrer doente, que é o que está acontecendo, infelizmente, com a maioria das pessoas. André, pela sua experiência de já ter participado de duas edições do simpósio, qual seria o recado que você poderia dar a uma pessoa da importância de participar de um evento desse, com 20 palestrantes de várias pessoas, de várias partes do mundo? Um evento como esse traz um impacto enorme porque você está ali em um ambiente extremamente enriquecido, com várias pessoas buscando autoconhecimento, com pessoas de alto nível também trazendo novas informações e você vai aprender muita coisa que você nem sabe que existia, que você nem sabe que você não sabia. Tem aquelas coisas que a gente quer aprender, que já está no nosso radar em aprender, tem as coisas que a gente sabe que existem, mas não tem um domínio total, mas tem aquelas coisas que a gente nem sabe, nem imagina que existem e já tem coisa comprovada cientificamente, coisas que já estão sendo utilizadas no dia a dia prático e você só vai conseguir ter acesso a essa informação se você participa de um evento como esse. Se você não está lá, não tem como você saber. Então, na versão 1 do Congresso, na edição 2, eu vi muita coisa que eu não fazia nem ideia que existia e fiquei atento para aquilo. E eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa nessa nova edição. Para mim, para os palestrantes que estão lá e também para todo o público que vai comparecer. Então, eu convido você a participar. É uma chance realmente rara de ter um evento como esse. Não é todo ano que ele é feito. E reunir tanta gente de alto nível não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples assim. Então, aproveita essa oportunidade porque é realmente muito impactante, transformador. Então, está aí o convite, está feito, gente. 30, 31 de outubro, 1º de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. No dia anterior, também, a gente está realizando uma meditação pública, coletiva, com o intuito de impactar o estado vibracional, não só de Brasília, mas do nosso país. Você está convidado e nós aguardamos você lá. São 20 palestrantes com temas realmente, como o André disse, certamente você vai descobrir coisa que você nem pensa que existe e que tem um imenso potencial de transformação e de cura, de curas naturais. Um grande abraço, aguardo vocês lá. Obrigado. Obrigado.